Cada um dos sete conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso depositou nessa urna o voto para eleger a próxima mesa diretora do órgão de controle externo. E por unanimidade, o conselheiro Sérgio Ricardo foi eleito o novo presidente do TCE. Declaro eleito o conselheiro Sérgio Ricardo como presidente da próxima gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2024. Parabéns, conselheiro Sérgio Ricardo. Na ocasião, também foram eleitos o conselheiro Guilherme Antônio Maluf como vice-presidente e o conselheiro José Carlos Novelli como corregedor-geral. A mesa diretora foi eleita para o Bienio 2024-2025, ou seja, para os próximos dois anos. O presidente eleito, conselheiro Sérgio Ricardo, reforçou que o TCE é o órgão mais importante da República Brasileira. Ele ainda foi enfático ao dizer que o foco da instituição é melhorar a qualidade de vida da sociedade matogrossense. É a única instituição que cuida, que acompanha a aplicação do dinheiro público. Quando o dinheiro público não é bem aplicado, falta escola de qualidade, morre gente na fila à espera de uma cirurgia, morre gente na estrada porque as estradas são ruins, não há segurança, não há transporte de qualidade e as pessoas não têm perspectivas porque as cidades, elas não têm alternativas de geração de emprego, porque não existem os investimentos devidos na infraestrutura. Eu quero ser, a cada dia que passa, um servidor público melhor. Eu sou um servidor público e quero fazer tudo o que eu puder, ou como conselheiro, como presidente do Tribunal de Contas, enfim, como cidadão de Mato Grosso. Eu, antes de tudo, sou um cidadão de Mato Grosso. Aí depois sou um conselheiro e agora vou ser um presidente desse tribunal, mas a minha missão desse tribunal é ajudar pessoas, é ajudar gente, é levar as pessoas a terem condições, qualidade de vida nesse estado rico que é Mato Grosso. Os conselheiros Guilherme Antônio Maluf e José Carlos Novelli destacaram que vão conduzir os respectivos cargos com muita dedicação. É um novo desafio, essa nova gestão presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, tenho certeza, vai manter e vamos procurar manter e avançar nas conquistas que o tribunal teve na última gestão. O conselheiro Novelli imprimiu um ritmo, imprimiu, deu ao tribunal um status de um dos melhores tribunais do Brasil. Então a responsabilidade do conselheiro Sérgio e a minha, que vou procurar ajudá-lo, é muito grande. Tenho certeza também de que todos os nossos colaboradores vão estar junto conosco nessa nova empreitada, nesse novo desafio que é ser presidente pelo conselheiro Sérgio e vice-presidente por mim e na coagidoria o conselheiro Novelli com toda a sua experiência. É uma alegria enorme estar aqui hoje nesse dia comemorando essa nova eleição. Essa mesa diretora passa a tomar posse efetiva a partir de 1º de janeiro de 2024 e nós temos certeza absoluta que o tribunal vai continuar grande, o tribunal vai continuar executando esse trabalho maravilhoso que vem fazendo em prol da administração pública mato-grossense, seja estadual, seja municipal, nós estaremos sempre de mãos dadas com o gestor público. Todos os conselheiros enfatizaram o comprometimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso com a gestão pública e que, unidos, vão continuar fortalecendo a instituição. Estou orgulhoso. Quero concluir dizendo ao Sérgio que conte comigo, conte com minha energia, com o meu comprometimento de contribuir com a sua gestão, da mesa toda como um todo, tenha em mim um soldado de fortalecimento da instituição Tribunal de Contas. Todos nós tivemos a oportunidade de dirigir esse tribunal. Não é simples. Com a harmonia que foi conquistada ao longo desse tempo e que, bem recentemente, dirigida pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf e por V. Exª, Sr. Presidente José Carlos Novelli, é um exercício cada vez mais de renúncia e de competências simultâneas. Eu creio que era preciso dizer, reafirmando e reescrevendo, mas citando o autor, o conselheiro Antônio Jaquim, que, de fato, esse tribunal voltou e voltou com muito mais força. Eu gostaria de registrar o meu desejo de que o conselheiro Sérgio Ricardo faça uma excelente gestão, como já fez outrora na Assembleia Legislativa. V. Exª já demonstrou muita competência em alguns empreendimentos desta Casa, como a organização das Olimpíadas, a supervisão da Comissão Permanente de Meio Ambiente com toda certeza trará muitos resultados positivos na presidência. Parabéns. Contem com o meu respeito, carinho e amizade. Acho que estamos aqui para somar com todos, com todos os servidores, porque, sem os servidores, nós também não temos, não há sentido a nossa permanência. Sem servidores, a nossa função sem servidores. É um complemento. Essa é a receita que deu certo.